Oi gente, tudo bem com vocês lindonas? Tô de volta e no vídeo de hoje, como vocês já leram aí no título hoje é uma resenha de uma vitamina de crescimento capilar um suplemento vitamínico mineral que é o novo Levitam Vitaminas esse daqui, tá? quem me acompanha há mais tempo sabe que já tem resenha de várias vitaminas aqui toda vitamina que você pensar já tem Makeup Re, Vita 1, Suplevit, várias Levitam Re, várias mesmo Rainter também então se você quiser conferir qualquer uma dessas resenhas é só pesquisar aí na busca do Youtube e colocar o nome da vitamina e o meu nome que vai aparecer resenha pra você, tá bom? então hoje eu vou começar fazendo essa resenha desse produto aqui é o novo Levitam então vamos saber aí como é, como vai funcionar, tá bom? bom meninas, o antigo Levitam ele tinha embalagem ao invés de dourada era verde, um verde bem clarinho e eu até tenho resenha dele aqui no canal e eu gostei muito, achei que ele é muito bom, muito eficaz e recentemente foi lançado esse daqui que ele é nessa embalagem douradinha assim esse é cabelos e unhas o Levitam Re, ele era só cabelo por isso o nome Levitam Re esse aqui é só Levitam Vitaminas mas já vem em específico que é pra cabelo e unhas diz que é pra saúde dos cabelos e rejuvenescimento capilar rico em vitamina B7 promete saúde pras unhas e tem vitamina B6 também então, ele não tem glúten eu vou falar tudo pra vocês sobre ele ai gente, toda vez que vou fazer vídeo de vitamina eu sempre tô com a blusa preta eu vou trocar a blusa e já volto senão vocês não vão ver o tamanho do cabelo então eu já troquei aqui pra vocês verem direitinho o tamanho do cabelo porque afinal eu vou começar a tomar essa vitamina junto com vocês hoje eu vou tomar o meu segundo comprimido, tá bom? eu cortei as unhas bem curtinhas no toco mesmo, tá vendo? super curtinha pra gente ter aí um resultado real se cresce, fortalece a unha se cresce o cabelo tá? então vai ser um uma resenha bem completa depois eu vou vir com o vídeo resultado quando essa caixa aqui finalizar então essa caixa, ela tem 30 vitaminas que dura um mês né? e diz que é zero calorias lembrando que eu já tomei mais de 8 tipos de vitaminas diferentes e nenhuma delas me fez engordar não deu dor de estômago nada, nada disso pra quem é indicado tomar vitaminas pra crescer o cabelo? qualquer pessoa pode tomar não tem restrição claro, acima de 14 anos, tá? então, o que que é isso? o que que ela vai fazer? ela vai só complementar a tua alimentação porque as vezes você consome tudo que precisa mas o seu organismo não retém todas as vitaminas aí você vai ficar com queda de cabelo seu cabelo não vai crescer o suficiente suas unhas vão quebrar tá? então o suplemento vitamínico é só pra complementar a sua a sua quantidade de vitaminas que seu corpo tem diariamente tá bom? então vamos lá promete o rejuvenescimento capilar porque tem a vitamina B7 saúde pras unhas porque tem a vitamina B6 promete ajudar na imunidade porque tem o selênio tem o zinco que é uma que dá ação antioxidante e a vitamina B7, tá? então aqui na composição eu vou mostrar pra vocês de pertinho temos a vitamina B6 que é a piridoxina a vitamina B7 que é a biotina o cromo, o selênio e o zinco olha aí, ó aqui, tá vendo? então são essas as vitaminas que tem nessa vitamina aqui tá? são somente cinco vitaminas aí tá bom? uso diário uma vitamina por dia você pode tomar a qualquer hora do dia você que coloca aí o horário que você quer tomar outra coisa você não pode tomar dois tipos de vitaminas ao mesmo tempo tipo vou tomar o Levitan Ré e vou tomar o Imecap Ré não, gente isso não pode porque pode dar excesso de vitamina no seu organismo e te trazer um efeito contrário tá? então um tipo de vitamina por cada vez tá bom? preço um absurdo eu paguei 39 reais apenas em 30 comprimidos eu fiquei impressionada achei muito caro porque até o que eu ia tomar era o outro que é de eu esqueci o nome dele mas foi um que eu já fiz resenha eu gostei bastante e é o Vitaon e ele é 20 reais e é a mesma quantidade de comprimidos então esse é bem mais caro porém, gente eu vi aí que tem cidade que é 20 reais que seria o preço certo a se cobrar na minha opinião mas fazer o que? então vem 30 comprimidos eles são assim vermelhinhos eu já tomei o primeiro como vocês estão vendo aqui agora eu vou ingerir o segundo o comprimido gente ele é assim ele é revestido então você não vai sentir gosto ruim tá? deixa eu tomar o meu vamos ver o tamanho do cabelo já mostrei a unha pra vocês tá bem curtinho então o que crescer foi resultado da vitamina o cabelo não tá curto eu tô tomando mesmo pra fortalecer mas como eu já falei em outros vídeos eu tenho problema de anemia então eu sou indicada pelo médico pra tomar sempre um tipo de vitamina aí eu aproveito pra tomar essa porque já serve pra todo o organismo pro cabelo e pra unha ó esse aqui é o tamanho do cabelo hoje no segundo dia que eu tô tomando tá? ele tá nesse tamanho acima do seio aí ó atrás o cabelo tá nesse tamanho e vamos ver aí vamos ver se o cabelo vai crescer se vai crescer muito se vai crescer a unha só pra conferir a unha tá totalmente no toquinho eu cortei bem curtinha pra gente ter esse acompanhamento aí então esse é o tamanho do cabelo e da unha e agora eu vou tomar durante um mês no final do mês do último comprimido que eu tomar eu já venho gravar pra vocês e mostrar o tamanho do cabelo tá bom? então é isso vamos aí juntos pra mais essa esse teste né bom gente então é isso o vídeo foi esse espero muito que vocês tenham gostado se você comprar também comenta aqui se você já tomou esse aí me avisa me fala aqui como foi sua experiência espero que vocês tenham gostado não esquece de deixar um joinha no vídeo comenta aqui embaixo se você já tomou essa vitamina ou qual é a vitamina que você toma e você gosta e tem bom resultado tá bom? ou também pode deixar aí uma dica de uma resenha de vitamina pra me resenhar que depois dessa eu compro pra me testar tá bom? então é isso fiquem com Deus um beijo grande tchau tchau e até o próximo vídeo tchau tchau